Como é que eu surgi nesse segmento? Eu treinava no recreio, Next Gym, conheci o Ramon Della Mônica, muito amigo meu. Ramon Della Mônica, eu comecei a fazer um trabalho para ele. Eu tinha um relativo nome dentro da preparação física, vamos dizer assim. Eu acho que eu tenho ainda, apesar de eu estar muito segmentado. E o Ramon me pediu uma ajuda, eu comecei a fazer um trabalho com ele para alguns policiais civis que estavam na delegacia dele. Eu não me lembro se ele estava na DRAI, ele estava numa especializada, ou na Cargas, eu não sei, era uma especializada que ele estava. E eu entendi, meu irmão, que caralho, está tudo errado. Sabe como é que é quando você olha? Porque eu vim também de uma preparação física muito planejada. Bem específica também, não é? Específica e muito planejada, muito séria. Eu vou falar uma coisa para você, Tiago. Tem pessoas que passam pela nossa vida, que elas não sabem o quanto elas deixaram de marca para você. Elas não imaginam, só que elas te marcaram, cara. E vou falar uma parada para você. Tanto o Marquinho, o Marco Freitas, o Bernardo, o Tabacho, os caras que eu trabalhei no vôleibol. O próprio Zé Roberto, eu tive contato com ele também, mas não tão intenso quanto eu tive com esse pessoal do Rio de Janeiro, que era a galera do Bernardinho, que a gente falava que tinha duas facções no vôleibol. Tinha o pessoal do Bernardinho e o pessoal do Zé Roberto. Mas a gente se dava bem. Era mais para a imprensa do que para qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Então, pessoas que me marcaram. Eu entendi muito bem a questão do compromisso com o treinamento. Eu entendi muito bem. Eu tive o prazer de trabalhar com o Bernardo. Tanto eu ajudava na parte técnica, eu era um dos auxiliares, ele tinha oito auxiliares, tá? Quanto o Zé Inácio Salles Neto, que é um preparador físico, assim, cara fora de série, de outro planeta. Entendeu? O Zé Inácio, o cara é muito bom. Muito bom. Eu estou analisando ele tecnicamente, entendeu? Eu não estou... Porque todos esses caras que eu falo aqui, alguns caras que falam expoentes, que trabalharam com você, tem o pessoal que gosta e o pessoal que não gosta. Certo? Normal, faz parte. Normal. Você, quando chega num determinado patamar, vou utilizar esse termo, de nível, possivelmente você desagrada a muitas pessoas que gostariam de estar ali no teu lugar, né? Isso é uma coisa muito certa. Faz parte. Faz parte. Você aqui também, cara, no teu podcast. Então, cara, rapidamente, do Della Mônica, eu já estava na Cadepol, na Academia de Polícia Civil, como contratado, e disso eu fui parar, através do professor Marcos Landeira, comissário de polícia, eu fui parar na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quem era chefe da sessão de instrução lá era a doutora Jéssica, que depois foi diretora da Cadepol. A doutora Jéssica estava montando uma equipe, um núcleo de instrução, altamente especializado, só tinha gente ali de altíssimo nível. E foi um projeto que iniciou, mas que parou pelo meio do caminho. Numa dessas... Nesse meio tempo, eu dei uma palestra na Ezefex, Escola de Educação Física de Ezeácio, palestra... Ali na Urca, né? É, na Urca, o Bernardo foi lá, palestrou, fui lá, palestrei também, falei também sobre essa parte de treinamento. Porque a minha... E o vôlei treinava lá também, que eu lembro. O vôlei treinava lá, justamente. A confe militar, né? Então, a gente tinha muito essa afinidade com o comando dali, justamente por nós utilizarmos para a seleção brasileira feminina, utilizarmos as instalações da Ezefex, né? Muito boas, por sinal, né? Isso aí, os caras realmente têm que tirar o chapéu para eles, em relação a isso. E, cara... E nisso, eu conheci dois caras do BOAP, um chamado Roca, um Sniper, e o outro chamado Frias, né? A famosa lenda... A lenda viva Frias, tá? O Roca me deu aula. O Roca te deu aula. O Roca é meu amigo pra caralho. O Frias também. E o Roca... Um dia eu estava na Cadepol, atendendo outros policiais lá, já trabalhando na Cadepol. E aí o Bela Mônica chegou com o Roca e com o Frias para me apresentar. Aí me apresentaram e falou... Pô, meu irmão, os caras com o joelho... Não tinha noção. Não tinha noção, bicho. Não tinha noção. Não, joelho desse tamanho. Não, o que tem que fazer isso? O cara falou que tem que fazer o caralho. Eu vou deles aqui. Já vou apertar do lado aqui o vasto medial nenhum. Nenhum, nenhum. Vasto lateral inexistente. Caralho. Eu falei, meu irmão, vocês estão fodidos. Vocês fazem peso? Vocês puxam ferro? Não, caralho. Aí ele falou, meu irmão... Aí um dia, um desses dias, eu fui lá no... Eu fui no batalhão. Fui lá no BOAP. Eu falei, ó... Estou aguardando minha nomeação no DESIP, né? Na verdade, na CEAP, que era, né? E trabalho na Polícia Civil hoje. E os caras se interessaram, falando... Caralho, meu irmão, tu tem que vir para cá. Eu falei, ó, meu irmão, não tem como. Não tem como, porque... Eu já tenho minha carga na Polícia Civil. Fora isso, eu tenho aluno para caralho de personal. Eu tinha aluno para caralho de personal. Não tem como. E eu estava namorando ainda voltar para o vôleibol. Ainda tinha proposta de um clube, de outro. Entendeu? E nisso eu ajudava também um amigo meu, que é saltador de hipismo, o Fábio Leiva da Costa. Também dava o personal para ele, para os caras do hipismo. O que é que eu estou te falando? A preparação física é uma ciência. Então, você molda de acordo com o esporte. Tem duas coisas básicas que você faz, né? Isso aí a gente vai entrar depois um pouquinho. E, cara, dali, meu irmão, quando eu me olhei, meu irmão, eu já estava lá dentro do blog. Eu olhei, eu estava lá dentro do blog. Duas vezes.